A gente começa o Balan Geral repercutindo as operações policiais realizadas na região. Começou nesta quarta-feira e vai até domingo, a Operação Semana Santa. O objetivo é intensificar as fiscalizações e proporcionar fluidez e, principalmente, segurança no trânsito. É que o senhor nos guarde, né? Nossa equipe acompanhou o lançamento feito na manhã desta quarta-feira no Leste Minas. E a reportagem está aqui, ó. Pode balançar. O movimento nas estradas que cortam a região Leste Mineira já começou. O trânsito deve ficar mais intenso por causa do feriado da Semana Santa. Segurança e precaução são prioridades para esta família que seguia para o Estado do Espírito Santo. Segurança, em primeiro lugar, eu estou indo a trabalho, vou fazer um projeto em Vitória. E nós decidimos também aproveitar o feriado. Então, nós revisamos o carro, levamos primeiro na mecânica para saber como é que o carro está. Vamos toda a família, né? Minha mulher, meus dois filhos, minha sogra. Então, é muito importante. Nós verificamos a cadeirinha, a segurança dos meninos. Estão com o cinto de segurança, a cadeira apropriada. Então, tudo pensado para que chegamos bem e podemos fazer o nosso trabalho e curtir um pouquinho. Policiais militares rodoviários se fazem presente nas rodovias durante a Operação Semana Santa. São mais de 100 pontos de fiscalização e um deles é o posto da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, em Governador Valadares. A operação inicia-se hoje, no dia 27, e termina no dia 31, no domingo. A operação vem com o intuito de manter as vias seguras para que os motoristas trafeguem com segurança. Em todo o estado, são mais de 2 mil policiais envolvidos na Operação Semana Santa, cobrindo uma malha viária de aproximadamente 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais. A Polícia Militar também vai trabalhar no combate à criminalidade. Estamos aqui também presentes, não só para a questão administrativa, que são as autuações, mas também para combater o crime. Posto de arma ilegal, mandato de prisão em aberto e tráfico de drogas. Durante os trabalhos, vários veículos foram abordados e revistados. A polícia também vistoriou a documentação. Os militares orientam aos condutores a respeitarem a fiscalização. É importante que os condutores respeitem as sinalizações, porque principalmente nessa rodovia nossa, a 259, é uma rodovia de pistas simples, onde não possui acostamento e nessas aí os condutores querem ultrapassar em locais indevidos, com isso causando acidente e atrasando a vida de outros condutores, até dele mesmo. Na mesma operação realizada no ano passado, foram contabilizados 112 acidentes com 20 pessoas mortas, 14 armas de fogo foram retiradas de circulação, 21 prisões por tráfico de drogas, O número de foragidos recapturados também foi de 21, 27 veículos furtados ou roubados foram recuperados, 418 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante. Nessas abordagens acontecem de mandar de prisão condutores alcoolizados, e mandar, possuindo armas de fogo, e tipo assim, muitos outros crimes também, inclusive o tráfico de drogas. Interessante, não sei se o senhor consegue aí, meu diretor, voltar para o ponto da reportagem que mostra só esse dado de estatística, essa arte ficou muito bonita aqui, feita pela nossa edição, né? Quem é que fez isso aí, hein? Quem é que fez essa arte aí? País? Você sabe o que é, diretor? Quem editou isso, mano? Ó, o diretor disse, ficou bom porque fui eu. Tá bom, Bebiano, o senhor aqui editou, então coloca só o trecho da arte aqui, não precisa do áudio, só para a gente ver aqui os resultados aqui mostrados, isso, garoto, olha, de 2023, para aí, 112 acidentes, 20 mortes, agora, olha só, se não tem operação, olha a quantidade de coisa aqui, ó, vem mais dois dados aqui importantes, ó, solta aí, diretor, pode soltar aí, vai aparecer aqui, depois das mortes, cadê? Vai soltar não? Roda aí, é porque o repórter está falando em cima lá, né, eu pedi para tirar o áudio, ó, 21 foragidos recapturados, 27 veículos recuperados, tem um dado também aqui sobre autuação que aparece aqui nessa reportagem, significa, o que eu quero chamar a sua atenção é que se não tem operação, essas coisas aqui não são solucionadas, quer dizer, a operação precisa acontecer, né, e o pior, e o pior é que tem gente que fica chateado quando é parado na estrada, sabia? Ah, não, toda vez que eu passo aqui, polícia me pá, eu gosto, aqui, ó, 418 pessoas autuadas por embriaguez, nós somos no século XXI, né, o Código de Trânsito Brasileiro já está em vigência no país já tem muito tempo, já tem muito tempo, e a gente ainda encontra pessoas que tomam a direção dos veículos embriagada, ou com substâncias entorpecentes, né, que é pior ainda, né, aí, ó, e se não tem operação, tudo isso aí, ó, está no meio da gente, no trânsito, ah, Nicol Médio, mas, aonde você me prova que a operação evita acidente? Você acabou de mostrar a quantidade de acidente lá, de ferido, de morte, é, a operação, não tem como ela evitar acidente, né, para evitar acidente, teria, a gente teria que nascer de novo, a gente teria que ter sido formado como outro tipo de condutor, com outro comportamento na estrada, a gente deveria nascer já educado em não tratar o veículo como arma, assim como instrumento de deslocamento, a gente não olharia para o outro condutor que está no outro veículo como o nosso concorrente, ou promover competição nas estradas, a gente não faria ultrapassagem onde não deve ter, os governantes construiriam estradas melhores, mais retas do que curva, mão de direção indo longe da mão de direção que está voltando, tudo duplicado ou triplicado ou quadriplicado, ah, é um conjunto de coisas, mas eu destaco a operação, é importante, aqui são os resultados de 2023, e você vai ver quando terminar aí o feriado e voltar os resultados da operação de 2024, vocês vão ver isso, pode guardar essa reportagem aqui, bebendo, essa arte que você fez lá, até para a gente fazer um comparativo aqui, a importância da operação, da presença da polícia nas estradas, eu gosto, eu ando com tudo legal, documento do carro, está em dia, carteira de habilitação em dia, não uso bebido alcoólico, muito menos entorpeceio, nem remédio controlado, então, para mim está tudo em casa, todo mundo com cinto dentro do carro, carro revisado, não é não, Brian? O Brian, o meu mecânico lá, o da Mó Geral no carro lá, o melhor mecânico que tem aqui, sabia, na região? Hã? O Brian, já te falei isso, e não é merchan não, tá? Porque ele não me dá desconto lá não, esse danadinho, tudo em ordem, vamos para a estrada, em paz, viu o moço que está indo trabalhar? Aproveitou para levar a família? O problema é que chega aqui, que dia que termina essa operação aí? Segunda? Domingo, aí a gente chega no segundo, aqui no Balão Geral, quando eu entro no corredor, está o diretor, muito acidente, muita morte na estrada, cansei de ver isso, cansei de ver isso.